Bom dia meu povo, é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, agradeço ao Ministério de Casais a oportunidade, hoje nós vamos falar um tema que é sexualidade, é um tema interessante e que Deus nos dê graça de poder explorar esse tema hoje em dia, vamos orar primeiro, Deus bendito, nós louvamos o teu santo nome ao Pai, e te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia nos alcançou e porque o Senhor nos colocou aqui na tua igreja, neste dia separado pelo Senhor, para aprendermos um pouco mais sobre esse tema Pai, dá graça Senhor a todos nós, desde a ministração até a compreensão daquilo que será ministrado, para que o nome do Senhor Jesus seja honrado e glorificado em nossas vidas, no nosso casamento, na nossa história, em nome dele que oramos também. Queridos, amados irmãos, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Expedito, Henrique de Souza Júnior, sou casado com a Jane, a Jane não vem hoje, ela está se protegendo do convite, as palavras dela de se pegar a convite ela está no salto, então ela está se protegendo o máximo que pode, e aí eu vim aqui hoje para falar sobre esse assunto, ela podia estar aqui, que ia ser mais interessante, mas como não está, vamos encarregar só o mesmo, tratar da sexualidade, que é um tema muito interessante, especialmente para uma classe de casais como somos aqui, eu sou casado com a Jane há exatos 30 anos, caseira pequenininha assim, e temos quatro filhos, o Mateus, o Pedro, a Letícia, a Esther, e desde o dia 1º de abril eu tenho um neto, nasceu, o Miguel, aquele que o pastor orou ali, ele nasceu de 36 semanas, teve um problemazinho respiratório, precisou ficar na UTI no Natal por alguns dias, mas já está em casa, com seus pais, está tudo bem com ele, graças a Deus. Irmãos, é nítido, é notório para todos nós que o pecado embaçou a nossa relação com Deus, em todos os aspectos da nossa vida, e a área sexual é um desses aspectos que foi bastante embaçado por causa do pecado. A Bíblia traz algumas informações importantes, referências, aconselhamentos, admonestações a respeito desse assunto, mas nós vamos pegar aqui um texto básico, para a gente ter uma direção naquilo que vamos conversar no dia de hoje. Para quem tiver a sua Bíblia aí, pode abrir lá em Pessalonicenses, primeiro, primeira carta de Paulo aos Pessalonicenses, lá no capítulo de número 4, nós vamos ler os versículos de 1 a 8, o pastor Walter já começou, na primeira carta de Paulo aos Pessalonicenses, ali no capítulo 1, nós vamos no capítulo 4, ali nos versículos de 1 a 8, os irmãos acompanham, eu vou ler aqui o que diz a Palavra de Deus, Exortação à Prática da Santidade, olha só, finalmente irmãos, nós nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estais fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas como antes, nos avisamos e testificamos claramente, é o Vindador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, dessa arte que rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, e que também vos dá os seus Espíritos, amém? Irmãos, esse texto aqui é uma preciosidade, só que os irmãos terem uma ideia do contexto, na cidade de Tessalônica, na época em que essa carta foi escrita, a cidade era uma cidade que vivia sobre a cultura greco-romana, e na cultura greco-romana, a pernicidade sexual era uma coisa natural, homens que tinham posses poderiam ter, além da esposa, amantes, e até escravas e escravos sexuais, de modo que a pornografia e a promiscuidade sexual era algo tido como natural, normal naquela cultura. Então, quando Paulo esteve lá, e pregou e fundou a igreja em Tessalônica, ele estabeleceu uma nova forma de olhar esse assunto, vamos dizer assim, estabeleceu valores cristãos, princípios da Palavra de Deus, para que o povo seguisse, especialmente nessa área sexual também. Então, o que Paulo estava escrevendo nessa carta, ele já não estava mais lá, ele já havia estado nessa cidade durante um tempo, foi expulso por conta da perseguição, então ele escrevia essa carta por vários motivos, entre eles, dar algumas instruções a respeito de assuntos que a igreja enfrentava lutas e dificuldades, e o assunto sexual foi esse pelo qual Paulo escreveu esse capítulo de número 4. Ele está exortando o povo a ir contra a cultura dominante daquela época, falando, olha, uma vez que você se diz cristão, se diz convertido pelo sangue do nosso Senhor Jesus, vertido na cruz, você não pode mais viver e se conformar com a sociedade do jeito que você vem aí do lado de fora. Você está sendo chamado para uma vida diferente, uma vida de santidade. E ele dá aqui algumas instruções práticas sobre como lidar com esse assunto para quem se diz convertido ao nosso Senhor Jesus. Então ele começa dizendo o seguinte, olha, é vontade de Deus que vocês se hastenham da prostituição. Prostituição, todos nós sabemos o que é, é sexo por conta de dinheiro, ou por conta de outro favor. No entanto, a palavra traduzida aqui no português, nessa versão da Bíblia que a gente tem, para prostituição, no original é a palavra grega chamada porneia, que inclui todo o tipo de imoralidade sexual, não apenas prostituição, mas uma porção de outras coisas, como a nutério, como a traição, como a fornicação, como a homossexualidade, toda sorte de impureza sexual pode ser traduzida por essa palavra grega, porneia, que na tradução, ao meio da que a gente tem, foi escolhida a palavra prostituição. Mas, lembrem-se disso, no original é todo tipo de impureza sexual. Paulo está dizendo, olha, eu compreendo que Deus, que vocês se abstenham de toda sorte de impureza sexual. Por que isso, queridos? Veja que Paulo está com uma missão dura. Ele está tentando que aqueles que se dê cristãos convertidos, lutem contra a cultura dominante da época. Tem alguma similaridade com o que a gente vive hoje? Certamente. Hoje em dia a gente vive as mesmas lutas vividas pelo povo cristão de Pessalônica há muitos anos atrás. Queridos, é a vontade de Deus que a gente viva em santidade nesse assunto, nas nossas vidas, dentro do nosso casamento. veja que Deus estabeleceu o jeito, a forma, o tempo correto para o exercício sexual. Qual é o jeito, a forma, a maneira correta disso acontecer? Certamente, aos homens de Deus, dentro do casamento, na hora certa, no momento certo, no momento para casados, abençoados por Deus. E aí você pode exercer tranquilamente o sexo sem pecado. porque aquilo que Deus uniu não separa o homem. E aí, a partir do casamento, somos do nosso caso. Então, nós somos chamados a viver, sim, essa bênção de Deus, que é o sexo, do jeito correto, na hora correta, da forma correta. Não como se praticava naquela época, na cultura da época, em que a lacíria dominava, a monografia dominava, havia homossexualismo, escravos sexuais, adultério, todo tipo de coisa corosa, que atrapalhava o perfeito exercício na atividade sexual. Hoje, do mesmo jeito, queridos, nós estamos vivendo uma cultura em que um homem, dizer que está se guardando, virgem, para o casamento, ele é guardado como um alienígena. A mulher, do mesmo jeito, em que modo que você vive? Mas Deus nos chama para a pureza. Deus nos chama para o jeito certo de fazer as coisas, para o jeito abençoado de fazer as coisas. Queridos, esse é o primeiro ponto que vos abstenhais da prostituição, da pornéia, da pornografia. Isso nós temos que evitar para que o nosso casamento não seja contaminado, para que o nosso convívio dentro de casa não seja contaminado pelas coisas rondadas. Outra coisa que Paulo chama a atenção nessa carta que ele escreve aos textos alunicentes, no capítulo 4, saber possuir o próprio corpo. O que é saber possuir o próprio corpo? Queridos, a palavra corpo aí, ela tem uma tradução que também pode ser entendida como vaso, ok? Nós temos alguns problemas e o pastor Augusto dos Nicodemus, ele chama a atenção para esse termo, saber possuir o próprio corpo, porque tem duas formas de compreender esse termo, de acordo com o original, o grego. Saber possuir o próprio corpo pode ser compreendido como ter domínio de si mesmo. Não se deixar levar pelas vontades que eventualmente aparecem na nossa vida. Saber se dominar, saber se controlar, saber possuir o próprio corpo. E também pode ser compreendido, pela tradução grega, segundo o que o pastor Augusto dos Nicodemus ensina, possuir o próprio corpo, esse corpo compreendido como vaso, e a palavra possuir pode ser compreendido também como saber ser casado, saber conduzir o relacionamento com a sua esposa. Ok? Então vamos pegar essas duas compreensões possíveis desse termo, saber possuir o próprio corpo. Primeiro, ter domínio de si, não se deixar, se levar pelos impulsos. E o segundo, saber conduzir, saber ter um casamento adequado. Queridos, isso, para aquela cultura da época e para os dias de hoje, você ter domínio de si, significa você controlar o seu próprio coração. Porque o nosso coração, como a própria palavra de Deus ensina, ele é dado tudo errado. É do nosso coração que provém as impurezas, explica o próprio Jesus lá, no Evangelho de Mateus. É do nosso coração que provém as traições, a missívia, a impureza, a inveja, o ódio. O nosso coração é o berço dessas coisas erradas. Se a gente se deixar levar pelo coração, você está no salto. Você tem que saber controlar o seu impulso, saber controlar as suas emoções, saber possuir o seu próprio corpo. O que o mundo de hoje nos ensina é contrário a isso. Porque a gente escuta em todas as novelas que você assiste, em todas as séries que você segue, em todas as mensagens que você recebe no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, que você tem que cumprir o desejo do seu coração. Só assim você pode ser feliz, se você seguir o seu próprio coração. Não é isso que ensina? Todas as novelas, todas essas coisas que passam por aí. Porque essa é a cultura dominante. E aí você vai no psicólogo e o psicólogo freudiano, ele reputa todos os seus problemas a uma negação sexual. Então você tem que se abrir e dar razão a tudo que você, a tudo que você quer, a tudo que você pensou. Só assim você pode se realizar. E a Bíblia vem ensinar exatamente o contrário. Você tem que ser responsável de saber possuir o seu próprio corpo. dominar-se a si mesmo. Veja que a vida cristã no casamento, ela é contra-cultural. Nada de casamento aberto e não sei mais o que que esse mundo inventou por aí para destruir essa invenção maravilhosa de Deus que é o casamento. Porque a cultura dominante nos leva para o errado. O nosso próprio coração, se você deixar ele te dominar, ele vai te matar. Nós temos que saber possuir o nosso próprio coração, saber conduzir o nosso casamento adequadamente, ter domínio de nós mesmos. São requisitos que a palavra de Deus exige de nós. Para que a gente viva um casamento santo, um casamento santo. Paulo também nos ensina que nesse assunto, a gente não deve defraudar o irmão. O que que é essa defraudação? Uma outra palavra com uma tradução, com alguns sentidos. Mas o que que é defraudar? Defraudar é enganar. Mentir é fraudar mesmo. Você diz uma coisa e faz outra. Defraudar alguém nesse aspecto é mentir ou usar de dissimulação no campo sexual. Como é que isso funciona? Queridos, se você é casado, todos aqui são, e aí você trabalha. E aí lá no seu trabalho, tem uma mulher linda, que está no momento difícil da vida. Acabou de ser parada. E ela está carente. E aí ela vê que você é um cristão, um homem casado, que usa uma aliança dessa pessoa. E aí começa, mas eu estou muito triste. E você começa a dar atenção. E essa atenção vai se aprofundando, digamos assim. E daqui a pouco você está enrolado. Porque você foi além do que podia ir. Nós, homens e mulheres, temos que saber o limite até onde a gente pode ir. Nessas amizades eventuais. Amizade de escola, de faculdade, amizade de trabalho. Todos nós, se não sabemos, temos que aprender até onde vai o limite do aconselhamento, do apoio, da boa palavra. E o limite da interação além daquilo que você pode. Se você vai além do que você pode, você está defraudando aquela irmã. Você está dando para ela uma esperança que não vai poder concretizar. Outro exemplo de defraudação. Não é mais o caso de ninguém aqui, mas pode ser que isso seja... Essa nossa conversa seja escutada na internet por alguém que não é casado. E aí estão lá, namorando, e o namoro esquenta, não pode esquentar. Porque você não pode ir além daquilo que a palavra de Deus permite. Para o namoro santo, você está defraudando, irmão. Vamos parar por aqui. Sai correndo, faz igual a José, lá na casa de Botifar. O negócio está ali para o lado, que não pode, a mim sai correndo. Porque a gente, nesse assunto, nesse assunto, a gente não deve defraudar ninguém. Não deve defraudar ninguém. Não deve dar ilusões. Não deve dar aquilo que você não vai poder entregar. Ok? Nós temos aqui, por conta dessas aí conversações feitas, Paulo, lá na carta aos cristãos e licenças, algumas aplicações muito importantes para nós que somos casados. Porque lá no verso 6... Alguém pode ler o verso 6, por favor? Lê, Tiago. É isso aí. Deus é o vingador dessas coisas. Imagina ter Deus se vingando, vingando essas coisas contra você. Deus é misericordioso? Claro. A palavra de Deus explica isso em todas as letras. Deus é compassivo? Certamente o é. A palavra de Deus ensina que Deus é rico em misericórdia. Mas nesses assuntos aqui, meu irmão, se você não se arrepender, se você não deixar a prática errada, se você não sair do erro, Deus é o vingador. Ele vai para a mão de você. Não tem jeito. Não tem nada que você faça nessa área que Deus vai deixar escondido. Irmão, irmã, vai aparecer e vai ser o escândalo para você. Se você está na prática errada, na área sexual, você casada, mulher casada, homem casada, se você se diz cristão, cristã, não tem nada que você faça nessa área que vai ficar escondido. Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. E olha, quando Ele mostrar, graças a Deus, significa que Ele está interessado em você. porque Ele pode simplesmente, como você conhece na vida do seu amigo e da sua amiga, que apronta todas e não acontece nada. Deus pode deixar a criatura se afundar na alaçada. Porque Deus não está interessado. Está aguardando o dia para o dia. Então, quando alguma coisa errada dessa aparece, é a misericórdia de Deus atuando. E aí você passa a vergonha. E você deixa. Queridos irmãos, Deus é o vingador dessas coisas. Outra coisa, verso 7. O que pode ler o verso 7? Fala. O quanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. É isso aí. Deus não nos chamou para a impureza. Deus não chamou aqueles crentes convertidos, lá em Pessalônica, para a impureza. Deus não havia chamado aquele povo, e Deus não nos chamou agora, para viver conforme o mundo pregna. O nosso mundo é nascivo, é impuro, é pecador. Deus não nos chamou para vivermos na impureza, e sim para a santificação. Queridos, nós temos um chamado. E o nosso chamado é contracultural. O chamado daquele povo lá de Pessalônica já era contracultural, porque a cultura lá era abacaceira. E aí ele fala, você que é cristão, deixa eu te dizer qual é o seu jeito. O seu jeito é buscar a santificação. É desse jeito aqui, não é o que eu amo. Lutar contra a cultura é um negócio difícil. Nós que já somos casados, somos adultos, somos crentes, já temos as nossas dificuldades. Imagina um adolescente, o seu filho que é bebê, mas vai chegar na adolescência, e ele vai sofrer muito na escola, porque ele é crente. Ele, na hora que ele disser que ele é virgem, ele vai ser colocado como alienígena. Mas o nosso chamado é esse mesmo. É ir contra a cultura. É um chamado para a santificação. Verso 8, outra aplicação importante. Quem pode ler? Então, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Muito bem. Então, quem rejeita essas coisas, rejeita a Deus. Quem rejeita tudo isso que eu falei aqui, não está rejeitando o Espírito, não está rejeitando o Prevítero, não está rejeitando a pregação da Igreja, ou está rejeitando o Deus. Quem rejeita essas coisas, rejeita o Deus. O que é rejeitar Deus aqui? Não tem como. Nós, que somos cristãos, que temos um carinho de cristão na nossa vida, no nosso casamento, no nosso procedimento, nós não podemos ir contra todas essas coisas que eu falei aqui. Porque quem vai contra essas coisas, não rejeita o homem, rejeita Deus. A função, o pregador, o pastor do prego, lá sobre esse assunto, a função, nossa, aqui hoje, é expor para vocês a verdade escrita na Palavra de Deus, a respeito desse assunto. Quem rejeita essas coisas, rejeita Deus. Ninguém quer ser a chave rejeitando Deus. Ele é o nome de Deus. E aí, a última parte lá que Eliane leu, no verso 8, tem uma lenta para nós. Lê de novo, Eliane, o versículo 8, por favor. Dê sarte e rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o Seu Espírito Santo. Amém. Deus nos dá o Espírito Santo. Irmãos, irmãs, nós não conseguimos lutar contra isso sozinhos. A nossa relação com Deus é um chave pelo pecado. a nossa a nossa vida, o nosso dia a dia, a gente a gente erra, a gente peca em determinadas coisas, mas Deus nos dá uma ajuda preciosa nesse assunto especialmente. Deus põe em nós o Espírito Santo dê. Porque só com a ajuda de Deus é que nós podemos lutar contra essas coisas. nós somos carnais demais e a gente às vezes pega pecando nessa área, às vezes com um olhar da si, às vezes com um desejo impuro que invaja e liga a nossa mente, às vezes de uma forma ou de outra a gente acaba escorregando nesse assunto, mas veja que você é salvo, você é redimido, Jesus Cristo derramou o sangue dele por você na cruz e colocou em nós o Espírito Santo. É só com a ajuda de Deus que a gente pode resistir, a gente pode conviver com essas coisas da forma correta. Meus irmãos, aqueles que tiveram na sua vida dificuldades nesse tema ou alguém que eventualmente esteja enfrentando dificuldade nesse tema nesse momento, busque ajuda, busque auxílio, nós temos os pastores, os presbíteros, o ministério de casais dessa igreja está pronto para ajudar. Quem tem dificuldade desse problema e não consegue vencer sozinho, busque ajuda, busque orientação, busque a palavra de Deus, busque na oração, mas não se deixe vencer. Essa área sexual, lamentavelmente, é uma área em que há muitos deslizes, em que há muita destruição de casamentos, muito problema dentro de casa. A cultura hoje nos bombardeia com toda sorte de impureza. você vai receber um atisado de um colega de trabalho que é seu chefe às vezes, e aí você vai abrir lá achando que a coisa mais importante do mundo é uma porcaria. Nós somos minados o tempo inteiro, o dia inteiro, por todos os meios, por todas as formas, a ferir a nossa santidade nesse assunto. Mas, não podemos ceder, queridos, não podemos ceder. Queridos, não existe relação sexual fora do casamento que vá lhe dar satisfação. porquê? Por causa de uma coisa muito simples, um bem precioso que nós temos dentro do nosso coração, dentro do nosso casamento, dentro da atividade sexual que existe nos casamentos de quem é casado. Um bem precioso. Paz. Paz com Deus. Você só sabe o valor da paz quando se perde. aí você vai entender o quanto que você tinha um bem precioso que você não tem mais. Paz. Paz com o seu medo, paz com o seu cônjuge, paz com Deus. Aí nós vamos experimentar a verdadeira intimidade. O verdadeiro relacionamento criado por Deus. Sexo não foi criado pela diáloga. Sexo foi criado por Deus. Quando Deus criou o homem e mulher lá no jardim do L ele deu a ordem de sejam fecundos, crescer e multiplicar os. E detalhe, ele não deu o fator de multiplicação. Então, eu tive quatro feitos. Tem gente que tem um, dois, porque Deus não deu o fator de multiplicação. Quem lhe disse sejam fecundos, crescer e multiplicar os. Mas, dentro de um relacionamento abençoado por ele, tendo paz com Deus, tendo paz com o cônjuge, tendo paz com os filhos, tendo paz dentro de casa. Queridos, eu casei aos 21 anos de idade, era um jovem adulto, um adulto jovem, e a minha esposinha querida tinha 20 anos de idade e nós nos casamos virgens e nós nem crínticos éramos. Tanto que, na época, correu o boato que a gente tinha casado porque tinha 20, certamente, na Jânia não está grávida, porque a gente pode casar jovem desse jeito, assim, às pressas. Às pressas porque a gente namorou 5 anos, sabe? Só que eu tinha 16 anos, eu estava para casar com 16, mas a gente noivou e prestou 6 meses para casar e aí correu o quarto que o negócio não tinha sido um foi para o outro. É porque ela morava em uma cidade muito longe, ela morava aqui, nós estávamos apaixonados e Deus quis que fosse naquele momento, naquele jeito. Falou uma bênção, o meu carro quebrou na ida para o Edmel. Aí, eu estava fazendo um curso de formação, um curso que eu tinha acabado de passar tanto de mel foi um fim de semana e depois a gente tinha que voltar, a gente tinha que estar em sala de aula, a gente foi viajar dois anos depois. Cada um de vocês tem a sua escola, cada um tem o jeito que as coisas aconteceram, a gente não tinha nada, a gente não tinha nada, era uma dureza contra nada, mas Deus abençoa o casamento, Deus abençoa o casamento. E aí, Deus transformou toda aquela situação e aí, dia a dia, a gente foi construindo um relacionamento abençoado. Deus nos alcançou, não é porque nós éramos capazes, Deus nos alcançou por causa de uma crise no nosso casamento. Uma crise que se eu fosse contar aqui, eu ia gastar o tempo de uma aula. Alguns de vocês conhecem o testemunho do que aconteceu na minha vida, na vida da minha querida e em 2003, Deus entrou na nossa vida, mudou a nossa história, a gente veio para a igreja para este ano de 2022, em 2004 e desde então estamos aqui e vivemos um casamento melhor do que o casamento do começo, porque o casamento tem isso, ele vai durando ao decorrer do tempo, ele vai ficando mais doce, ficando mais maduro, ficando mais sólido, ficando mais íntimo, ficando melhor a cada dia. Invista no casamento de vocês, invista no relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, abra o coração, veste as suas dificuldades dentro de casa, conversem as suas dificuldades sexuais um com o outro, vergonha é falar sua dificuldade sexual com o seu amigo, com a sua amiga, conversa com o seu marido, com a sua esposa, resolva o dentro de casa, é assim que a gente resolve as coisas no casamento sadio, no casamento cristão, aonde o sexo é uma bênção e é bênção de Deus mesmo, e deve ser exercido conforme o jeito que Deus ensinou. Amém? Que Deus nos livre do erro, que Deus nos livre de pecar contra ele, especialmente nessa época. E homens, eu sou homem como vocês, presta atenção, presta atenção, nós somos muito visuais, tem umas vezes alguma coisa atrás em nosso olhar, meu irmão, diz, vim olhar, vai para o outro lado, porque eu aprendi com um irmãozinho lá da igreja, da minha conversão, que não foi empreendedor, porque a igreja partia, o irmãozinho, ele tinha, ele era muito simples, com boa confiança, mas era dono de uma sabedoria dada por Deus, ele me falava assim, eu falava assim, eu acredito, olha só, o homem, ele, ele, ele é muito visual, ele olha tudo, e o que ele vê, ele põe, na sua, na sua mente, aí aquilo, que está na sua mente, ainda está na hora de jogar foto, porque, se desse da mente para o coração, vira um desejo, e aí, começou com o olhar, vira um pensamento, e o pensamento vira um desejo, meu irmão, quando vira um desejo, é difícil de você jogar fora, porque o desejo você vai querer cumprir, aquilo te domina, aquilo te impulsiona, aquilo te move, e o desejo é um lugar difícil de você controlar, então, não deixa as coisas que a sua vista vê, e que o seu pensamento cogita, descer para virar um desejo no seu coração, porque ele é mais difícil de você controlar, o que é a situação? para nós homens, para nós mulheres, para você mulheres, para nós mulheres, para nós mulheres, para nós homens, não deixa coisas não santas, que por acaso passarem pela sua mente, descer para o seu coração, e virar um desejo, porque aí você está e quem está. Essa é a hora de buscar ajuda, tá, meu irmão? Irmã, se você já tem alguma coisa no seu coração, querendo funcionar para o erro, busque ajuda, essa é a hora antes de consumar, porque aí o pecado consumado é muito mais difícil de tratar, amém? Vamos orar para terminar a nossa aula de hoje. Deus bendito, louvamos o teu santo nome, Pai, e mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de tratar de um assunto que é tão é tão judiável pelo mundo, é tão explorado pelo inimigo das nossas almas, pela nossa própria fraqueza mesmo, pelo nosso pela nossa cultura, pelo nosso jeito de ser, que o diabo encontra nesse assunto oportunidades diversas para acabar com casamentos, para acabar com relacionamentos, para acabar com famílias, para destruir a vida do cônjuge, para destruir a vida dos filhos, para destruir a igreja, Pai Santo em nome de Jesus, nos pais mais fortes, nos pais mais, a Deus, mais crentes do que somos, para poder resistir no dia mal, para poder, a Deus, identificar aquilo que quer, a Deus, desviar nossa vida, dar a santificação que o Senhor exige de nós nessa área, Senhor, abençoa-nos em saber que a Deus dentro da área sexual, o Senhor também está presente, em saber a Deus que só é possível ter paz dentro de casa se seguimos as Tuas instruções e que é possível sim ser muito feliz, muito bem resolvido, muito alegre, satisfeito cumprindo a Tua palavra, não seguindo os ditados que umam a morrer, não seguindo a nossa cultura assírica, nos ajuda assim, nas nossas dificuldades e abre a nossa mente, o nosso coração para aquilo que foi ensinado aqui hoje, em nome de Jesus te agradecemos, Amém. Amém.